Difícil quem conseguiu ficar com os pés no chão. O ritmo animado embalou jovens e crianças. E em meio às músicas agitadas, uma breve pausa, mas não para descansar, e sim para fazer uma oração. Por isso eu te glorifico, Senhor. Por isso eu te glorifico, Senhor. Mesmo na dor. Mesmo na dor. Passar o carnaval dançando músicas religiosas e rezando foi a opção desse grupo de jovens, que veio da cidade de Pitanga, no interior do estado, para curtir o Carnaval Cristão de Ponta Grossa, que completa 10 anos. É muito maravilhoso porque Deus toca na gente. É maravilhoso você estar aqui. Porque existem vários tipos de estilo, mas aqui todo mundo curte a mesma coisa. Porque Deus toca no coração da gente. É muito tocante, é forte. Eu senti a presença do Senhor na gente. Muito bom. A ideia da renovação carismática católica de Ponta Grossa era dar uma alternativa aos jovens no Carnaval, com muita animação e bem longe das drogas e das bebidas alcoólicas. Eu tenho certeza que a gente se diverte muito mais longe das bebidas e das drogas, mas curtindo um rock saudável, um rock cristão, um rock que dá a opção para a gente, de não só viver o momento, mas viver o conteúdo que a canção traz, o conteúdo de espiritualidade que a gente proporciona dentro do Saron. Além dos jovens, a festa também atrai famílias que podem aproveitar com os filhos de uma forma mais tranquila. Aqui você tem muita paz, né? Você está gostoso, você pode trazer os filhos, a mulher, muito tranquilo e muito divertido. O mais importante é a gente ter uma diversão saudável para eles. Os filhos têm que acostumar a vir aqui e se divertir sem drogas, sem álcool, só na alegria de Jesus mesmo.